Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 16 melhores animes dublados completos 2022. São animes que se você não viu você precisa assistir mano. Me fala qual desses animes que você já viu. Agora chega de enrolar e partiu delícia gostasa de vídeo. O primeiro da lista é Alno Exorcist. Este mundo é composto de duas dimensões unidas como uma, como um espelho. O primeiro é o mundo em que os seres humanos vivem, a CIA. O outro é o mundo dos demônios, Giena. Normalmente, as viagens entre os dois, e na verdade qualquer tipo de contato entre os dois, é impossível. No entanto, os demônios podem passar para este mundo por possuir qualquer coisa que existe dentro dele. Satanás, o deus dos demônios, mas há uma coisa que ele não tem, e isso é uma substância no mundo humano que é poderosa o suficiente para contê-lo. Para esse efeito, ele criou Rin, seu filho de uma mulher humana. O próximo é Mirai e Nikki. Yukiteru é um garoto que poderia ser considerado estranho. Com dificuldades de fazer amigos, para ele a vida não passa de um grande reality show, onde ele é mais um espectador. Tudo o que ele vê, revolve anotar tudo em seu celular fazendo dele seu diário. Mais estranho ainda são as atitudes do garoto, que imagina dentro de seus pensamentos um deus dominador de tempo e espaço. Mas não era realmente uma imaginação. Yukiteru ganha desse deus o poder de prever o futuro com seu celular, o seu diário do futuro. Porém nem tudo é tão bom assim. Yukiteru terá que usar seu poder para sobreviver em um jogo envolvendo perigosos assassinos e psicopatas. O próximo é Mob Cycle 100. A história desenrola-se à volta de Mobi, um jovem que vai explodir se a sua capacidade emocional chegar aos 100%. Este jovem com poderes psíquicos ganhou o apelido de Mobi, porque ele não se destaca entre as outras pessoas. Ele mantém os seus poderes psíquicos contidos para que possa viver normalmente, mas se o seu nível emocional chegar a 100, algo vai sobrecarregar o seu corpo inteiro. O próximo é Rokano Yusha. Quando o Magen desperta das trevas profundas, a divindade do destino escolhe seis heróis e lhes dá o poder de salvar o mundo. Adler, um garoto que se diz ser o mais forte da Terra, foi selecionado entre os Rokano Yusha, os heróis das Seis Flores, e vai ao ponto de encontro, mas há sete pessoas reunidas lá. Os heróis suspeitam que um entre eles seja o inimigo, e a suspeita inicial cai sobre Adler. O próximo é Sidon Enukishi. Se passaram mil anos desde que Gauna, uma estranha raça alienígena sem nenhum método de comunicação conhecido, destruiu o Sistema Solar. Uma porção da humanidade conseguiu escapar usando enormes, naves semeadoras, como Sidonia, que permitiu que mantessem a população enquanto vagavam pelo espaço. Tanikaze Nagachi é um jovem que foi criado nas entranhas da nave. Quando ele começa o treinamento para pilotar armas robóticas gigantescas conhecidas como Gats, Nagachi é confiado a pilotar a lendária unidade conhecida como Tsugumari. O próximo é Tokyo Ghoul. A história definida em Tokyo está tomada por misteriosas criaturas que devoram humanos. Apavoradas, as pessoas não sabem como identificar esses seres terríveis, pois eles se passam com perfeição por humanos comuns. Neste ambiente temos Kaneki, um jovem universitário comum, e ele é fascinado por Rize, uma jovem que ama ler os mesmos livros de terror que ele e frequenta um café nas redondezas. Mas esse pequeno mundo onde Kaneki vive está preste a mudar. O próximo é Samurai Champlô. Fu, é uma garota de 15 anos que trabalha em uma casa de chá. Um dia, entraram na casa de chá os samurais Mujin e Jin que começaram a lutar violentamente. No final a casa de chá foi queimada em um incêndio e os dois samurais foram presos e condenados à execução. Em troca de ajudá-los a escapar da prisão Fu pede a eles que ajudem a encontrar um samurai com cheiro de girassol. O próximo é Nodami Cantabile. Shinichi Shiaki é um estudante de música de grande talento e seu sonho é ser um grande maestro. Ele tem como ídolo o maestro Sebastiano Vieira que lhe incutiu a paixão pela música e o fez sonhar. Shiaki morava em Viena, onde o pai, um famoso pianista, toca na orquestra regida por Vieira, só que quando seus pais se divorciam, ele foi obrigado a abandonar o contato direto com o mundo da música e voltar para o Japão. No retorno ao país natal, o avião teve que fazer um pouso forçado e Shiaki acabou ficando tão traumatizado que não consegue se imaginar voando outra vez. Só que ele sabe bem que um maestro para atingir o ápice da carreira precisa ir à Europa, estudar lá. Só que o emocional não acompanha o racional. Assim, seu gosto pela música começa a atrofiar. Ele se torna mago e agressivo, a ponto de se desentender seriamente com seu autoritário professor Eto Arizen Kouzo que só lecionava para os gênios, e ser chutado pela namorada patricinha que não quer saber de perdedores. O próximo é Fate, Stay Night. Emiyashiro é um estudante do colegial que vive na cidade de Fuyuki. Seus pais morreram quando ele tinha 5 anos de idade, depois foi adotado por um homem que se nomeava um mago, que também veio a falecer. O que Shiro não sabe, é quem Fuyuki é palco de uma grande guerra. De 10 em 10 anos, 7 magos de todo o mundo se juntam a seus servos espíritos de heróis, invocados de outra era e lutam em uma guerra pelo cálice sagrado, uma relíquia que garante grandes poderes ao seu dono. O verdadeiro nome dos seus serventes são sua fraqueza, então eles são chamados apenas pela classe a qual pertence, Archer, Arqueiro, Assassin, Assassino, e etc. Certo dia, Shiro se depara com Archer e Lancer lutando, e para preservar o segredo da guerra, Lancer mata Shiro. O próximo é Gundam Wing. 195 a.C. formou-se uma série de colônias espaciais independentes, e a Aliança da Esfera Terrestre Unida quer trazer todas de volta a seu comando. Para isso, usa armas pesadas, usa mobile suítes, e numa tentativa de impedir que suas terras caíssem nas mãos de um regime ditatorial, as colônias enviam novas armas à terra, os Gundas, feitos de um metal super-resistente, o Gundam 1. A Operação Meteoro começa aqui, na tentativa das colônias de viverem em paz. Heróis e vilões, cada um cumpre seu papel, em busca de um objetivo maior. O próximo é o sim. Dentro do corpo humano, há aproximadamente 60 milhões de células. Leucócitos, hemácias, plaquetas, macrófagos, células B de memória, células tequila, células exterminadoras naturais, células B, mastócitos e muito mais. Todas essas células diferentes funcionam incansavelmente dentro do corpo, nunca descansando por um momento, sempre tentando resistir à invasão de entidades estrangeiras como germes e vírus até o inevitável final. De Akane Shimizu, vencedora do Prêmio Novato do Ano da Shonen Sirius, vem um conto informativo sobre células antropomorfizadas. O próximo é Inu Yasha. Kagome é uma jovem de 15 anos que vive com a mãe, o avô e o irmão mais novo. Certo dia ela vai atrás do seu gato que estava se escondendo perto do poço Comeossos a pedido do irmão, enquanto procurava. Um ser misterioso a puxa para o poço, e ela vai parar no período Sengoku do Japão, e libera o Ano e o Inu Yasha de um selamento, que o prendia a uma árvore sagrada, ocasionando muitos acontecimentos que aprendem naquela era. O próximo é Hunter vs Hunter. Monstros terríveis. Criaturas exóticas. Imensas riquezas. Tesouros escondidos. Enclaves malignos. Terras inexploradas. A palavra desconhecido guarda magia. E pessoas incríveis são atraídas para essa magia. Elas são conhecidas como... Unters. Gon é um altivo garoto que cresceu aos cuidados da tia no pacato vilarejo de Ilha de Baleia. Seu objetivo de vida é só um, tornar-se um Hunter, um incrível aventureiro que cruza o mundo em busca de recompensas, tesouros, conhecimento, enfim, todo tipo de coisa. Gon sabe que seu pai o abandonou para seguir o próprio caminho como Hunter, e por isso decide seguir pela mesma trilha e assim entender os motivos que o levaram a isso. O próximo é Love Ina. Keitaro Urashima prometeu uma menina quando ele era jovem que eles iriam se encontrar novamente na Universidade de Tóquio, no futuro. Infelizmente, no Exame Nacional de Prática, Keitaro classificou 27 a partir do fundo. Sabendo de sua avó tinha um hotel, Keitaro a intenção de ficar lá, continuando seus estudos para Tóquio, apenas para descobrir que o hotel muito tempo tinha sido transformado em um dormitório só para meninas. Através de uma torção estranha do destino, Keitaro se tornou o gerente do dormitório, começando sua vida de viver com cinco outras meninas. O próximo é Diabolique Lovers. Como a Riyue é uma garota com pensamentos positivos que, no entanto, está preocupado por ver espíritos experimentar fenômenos poltergest. Em seu segundo ano na escola, ela se transfere para uma nova escola à noite para artistas e celebridades, devido ao trabalho de seu pai. Há rumores de que vampiros existem entre o corpo de Senti, e Yui acaba vivendo com os seis sádicos irmãos Sakamaki Vampiros. O próximo é Shinjaki no Kyojin. Há várias décadas atrás, a humanidade foi quase exterminada pelo súbito aparecimento de seres humanoides, conhecido como Titãs. Criaturas de tamanho enorme e de inteligência aparentemente baixa, que comiam humanos por prazer. No entanto, um pequeno grupo de seres humanos sobreviveu no interior de uma cidade protegida por paredes superiores a três vezes a altura dos maiores Titãs registados até a data. Durante 107 anos, a cidade fortificada foi testemunha de ataques dos Titãs sem sucesso, até que um dia, o jovem Eren Jagger e sua irmã adotiva, Mikasa Keno, foram testemunhas da aparição de um Titã colossal, fazendo uma abertura em uma das paredes exteriores da cidade, o que permitiu a entrada de um grande grupo de Titãs menores. Ambos os filhos presenciam o horror de ver sua mãe sendo comida viva por um deles. Bom esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado da lista. Muito obrigado por assistir e dar uma olhada nessa playlist e aqui lá você pode encontrar o anime que está procurando valeu.